Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo, viver é melhor do que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo o vidro do vento, o cheiro da nova estação. Eu senti tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, as vezes já vem reunida. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois dele não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora ou então que eu tô inventando. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e de um vento de estar em casa. Guardado por Deus, contando que eu me dá. E agora é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Nós ainda somos os mesmos e vivemos. Somos nossos.